Skipsters, I'm on Dubs I said it don't stop, don't stop, don't stop talking to me It's stop, don't stop, don't stop giving me this Stop, don't stop, don't stop laughing about it E aí pessoal, beleza? Eu sou o Isabel Cara, vim aqui para mim usar o Crash Eu sou o seu carro Ele merece, eu não me conheço direito mais Mano, é uma marca muito... É uma marca maravilhosa Fala galera que é o Crash E hoje eu tô vindo aqui para parabenizar o Crash Né, que ele conseguiu um K E meus parabéns cara E tipo, e todo designer Quando cria o seu canal ele pensa Eu quero um K E é o sonho e você conseguiu Isso né, meus parabéns E com essas intros fodas Você consegue dois, três, quatro, cinco, dez K Fácil, fácil E meus parabéns Você é foda E eu amo sozinhos Babu, vou com aquelas músicas Eu vou te calar com o seu uso do satanás E é nóis né caralho Falou E aí Crash, beleza? Que quem tá falando é o Ser Dunca E eu só quero tá agradecendo A cada intro que você fez pra mim E também eu quero tá te gratificando Pela sua meta aí Super foda De mil inscritos Meus parabéns Você merece ser Reconhecido mesmo pelas pessoas Pelo seu trabalho Realmente é uma obra de arte E vamos que vamos Aos dez mil, cinco mil Quinze mil, vinte mil Você merece pra caramba Porque você é um cara muito humilde E muito foda Fala aí galera Hoje eu vim aqui Pra parabenizar o Crash Pelos seus mil inscritos E que venha mais aí Moleque É nóis P Großel ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.